A Canção Nova entra na reta final para a cerimônia da dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias. Durante toda a semana, nós vamos mostrar os detalhes do Santuário. Hoje você vai conhecer o mosaico de 27 metros atrás do altar. Quem está no Santuário e traz informações ao vivo é a repórter Camila Moraes. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Vânia. Boa noite a você, telespectador que nos acompanha. Aqui no Santuário o trabalho não para. Limpeza, ajuste de áudio, os cabos para transmissão. Enfim, tudo sendo muito bem preparado para a cerimônia sexta-feira de dedicação. As pessoas que entrarem aqui no Santuário vão poder ver atrás do altar um mosaico que reproduz a parábola do filho pródigo. Mas quem vai falar um pouquinho melhor sobre esse assunto é a arquiteta Maria Eduarda Vieira. Boa noite, Maria Eduarda. O que representa esse mosaico para o Santuário? Boa noite, Camila. Esse mosaico, ele é como um grande resumo daquilo que é a essência da mensagem do Santuário, que é esse abraço do pai. Entre tantas imagens, nós escolhemos essa parábola, porque nós vimos que ela tinha um significado muito forte desse retorno do filho e do pai que nos acolhe. Por quem que ele foi feito? Foi feito quadradinho por quadradinho? Isso. A arte foi feita pela irmã Patrícia de Souza, das Pequenas Missionárias, e depois foi produzido em ateliê do Projeto Âncora, que é um projeto que existe em Cotinha, aqui em São Paulo. E depois, então, veio para nós para que nós instalássemos ele na parede. E foi quadradinho por quadradinho e depois colocado? Isso. É uma técnica que é utilizada, que é aplicada aos quadradinhos numa placa, aliás, desculpa, numa tela de fibra de vidro. Realmente são coladas as pecinhas, elas vêm para nós, nós remontamos elas inteiras aqui no chão, e então sobra para a parede como grandes placas de mais ou menos um metro por meio metro. Muito obrigada, Maria Eduarda. Obrigada, Maria Eduarda.